Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta e olha que nós estamos trazendo essa tataruguinha aqui, porta-gulheiro, muito fácil de fazer, dá para você vender, dá para você dar de presente, dá para você usar, nós vamos trazer uma série de tataruguinha aqui, feita em vários jeitos, tá bom? Essa vai ser a primeira, então eu estou aqui com essa daqui, aqui está os moldes dela, certo? Eu tirei no Pinterest e vou deixar lá na página do meu grupo do Facebook, vou deixar o link aqui na descrição, ok? Então estão tudo aqui, as medidas aqui, os moldes, quer dizer, né? Mas eu vou deixar lá na página, tá bom? Mas você também pode encontrar no Pinterest, ok? Então eu tenho aqui, eu corto tudo no EVA, que assim não tem perigo de ficar rasgando. Eu já passei aqui no meu tecido, estou usando um tecido bem claro, para mim poder fazer com vocês aqui. Já recortei aqui a cabecinha dela, o fundo, aqui o rabinho dela e as quatro patinhas, ok? E eu vou aqui iniciar com vocês costurando aqui com linha de pipa, pode ser linha de costura normal, costurando o pontinho atrás, tá bom? Sempre levando a agulha na frente e voltando no meio novamente, para prender bem o tecido, né? E a gente vai aqui fazendo... Vamos fazendo essa costurinha aqui, muito gostosa de fazer. Dá para sentar em algum lugar e ir costurando todinho. Mas se você tem a sua máquina, leva para a máquina, que é bem rápido, ok? Eu já fiz aqui a minha e eu vou costurar o resto aqui, gente, tá bom? E volto. Tá aqui tudo costurado, viu? Agora nós vamos virar para os direitos, tá? Com a ajuda aqui de um lápis, a gente vai virando aqui, ó. Acerta bem, essas são as patinhas dela. Não vou pôr enchimento nelas, nessas patinhas. Vamos virar aqui a a cabecinha dela também, né? A cabecinha, nós vamos colocar a fibra de silicone. Pronto. E agora o corpinho aqui, né? Então, tá aqui. As peças costuradas. Fica um porta-agulheiro, gente, muito lindo, viu? Muito lindo. Eu vou aqui enchendo aqui a cabecinha dela com a fibra de silicone. Então, daqui a pouco eu vou pegar um lápis para ajudar aqui, né? Mas vamos aqui, ó, colocando o que for necessário, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, nós vamos costurá-la, tá? Mas antes eu quero aqui colocar esse feitinho de viés em volta. Olha aí que lindo que fica, né? A outra eu não coloquei, mas já nessa daqui eu vi que se colocar fica mais bonita, né? Bom, eu vou começando aqui pela, pela essa lateral aqui. Eu dobro o rabinho em costura com costura e vou prender aqui, ó. Se quiser dar um linhavinho aqui, é melhor ainda do que usar essas agulhas, tá? Mas eu vou prender aqui, olha aqui. A cabeça também já vou prender aqui, ó. Eu abro ela no meio, né? As costuras ficam no meio. Eu coloquei agulha, mas fica legal é fazer um liavo, tá? E agora eu vou dividir as patinhas aqui, tudo por dentro dos direitos, certo? Sempre tomando cuidado para o inviés ficar do lado do direito, inviés direito com direito. e também vou prender aqui. Aqui eu vou dividir. Se você quiser o vídeo mais devagar, só vai lá na engrenagem ali, vai estar a velocidade, você pode apanhar mais rápido, mais devagar, tá bom? E olha aí, tô colocando aqui a... A segunda pezinho. E agora, do outro lado. Ó, divide-se ao meio com meio. E agora, eu vou pegar o fundo e vou fazer a costura na mão, pessoal, viu? Se quiser passar na máquina, pode passar. Mas eu aqui vou na mão mesmo, fazendo o ponto atrás, tá bom? Nessa parte aqui das patinhas, é sempre mais grosso. Então, tem que esforçar um pouquinho mais aqui, tá? Pra agulha introduzir aqui. Mas dá tudo certo. Então, eu vou aqui fazendo a minha costura na mão mesmo. Tirei a agulha, agora eu vou aqui, né? Costurar uma das patinhas do pezinho dela aqui, né? Eu vou fazendo isso por toda a volta, pessoal, tá? Por que que eu optei colocar a ceninha antes? Pra dar um acabamento melhor, né? Você viu o nó da patinha aqui, né? Fica mais grosso. Então, vou... Mais devagar. E vai assim, eu vou indo, tá? Cheguei aqui, deixei aqui, ó, um espaço aqui pra mim poder virar. Tô com a agulha aqui ainda, não cortei a minha agulha, a linha. Eu tô virando pros direitos. E aí, tá ficando assim, ó, a minha tataruguinha, tá? Tá? Olha aí. Vamos usar a fibra de silicone aqui. E vamos encher aqui, tá? O casco, é o casco, né? O corpinho dela. Vou colocar um pouquinho mais. E agora, pessoal, vou fechar aqui, ó, tá? Fazendo um linhavinho aqui, ó. Aquelas partes de dentro, você dobra meio centímetro do corpinho, meio centímetro do fundo. E vem fazendo linhava, tá bom? Tá bom? Acerta bem acertadinha aqui. Vou dar um acabamento aqui com esse... Não é uma cianinha, não sei dizer o que que é isso aqui, mas é de enfeitar. Você enfeita com uma renda, com uma fita. A gente vai usando o que tem, viu? Então, ó, da cabecinha ali, eu vou contornando. Pra dar o acabamento aqui, olha que lindo. Gente, eu tenho aqui um círculo de seis centímetros. Eu usei a tampinha do spray, viu? E eu vou fazer aqui um fuxiquinho, ó, todo enrolado, viu? E eu vou cortar isso aqui por oito vezes, tá? Então, nós vamos usar oito desse daqui. Lembrando, nós vamos fazer uma série aqui de delas aqui, tá bom? Cada uma de um jeito. Então, aqui está o meu fuxiquinho pronto. Eu fiz oito, certo? E também que eu tenho... Vai ser uma flor aqui, é o mesmo tamanho, seis centímetros. E eu vou fazer aqui minha flor, tá bom? Dobrando simplesmente no meio. Esse é o fuxico que eu faço direto aqui, né? E vamos aqui formando a nossa flor de fuxico, tá? Tô aqui na última pétala. E vamos finalizar. Já vou colando aqui. Vou dividir, olha aqui. E ela tá ficando dessa forma, pessoal. Vou colocar meia pérola colante aqui, ó. Pra dar um acabamento no centro, né? Vou colar aqui a cabecinha dela, segurar um pouquinho pra ficar firme. Olha que linda que tá ficando. Agora, o olhinho. Um olhinho fixo. Pode ser também uma miçanga. Essa florzinha, nós vamos... Eu vou fazer o cílio, a sobrancelha dela aqui, ó. Com a canetinha de tinta de tecido. E vou colar aqui. Pessoal, ficou dessa forma. Eu amei. E o que você achou? Olha aqui, essa já tá com os agulheiros, viu? Faça e venda, viu? E digo sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tchau. Tchau. Obrigado.